E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSoloHades, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10 MCs, então é o seguinte rapazadinha, bora lá reagir as batalhas, vai inscrevendo no canal, ativando o sininho, deixando o like, então só bora né, bora, 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 bora. Eu não sei se você vai me louvar, mas minha função não é fazer você crer em coisas que você não quer crer, minha função não é fazer ver coisas que você não quer mais ver, a minha função é fazer meu ataque, isso não depende de você, a diferença é quando eu sei se na sua mente você quer ganhar ou perder, eu quero cumprir a minha função, que é fazer guima de improvisação, ou consequentemente a função do meu trabalho é deixar sua mente no chão, pois consequências são a consequência do meu trabalho, entendeu irmão? Agora você tem espaço de voz, então deposite seu coração. Mano 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 Esse beat gruda, me lembra Mel Já deu pra perceber que cê tá de chapéu Já tá tranquilo, cê sabe que isso é normal Hoje é niquilo, é chapéuzinho e nem sou lobo mau Meu riso, lobo passa mal aqui, mano Eu te dou um rodo, sabe que contra você eu não me voto, hein Quem espera ou que não se arrependa Quando o cante tá no mic é a hora que arrebenta Quem nasceu exa não vai morrer, penta Você é monstrão, então vai, vem, feita, quero ver Demorou Três, dois, um, e vai Aê, malandro, espero que cê me entenda Vivemos de um país que é de baixa renda Nessa catástrofe nem precisa por legenda Que o lobo mau da história ainda é o ministro da fazenda Cê tá entendendo? Eu vou seguir na correria Até porque com nós tudo é sem patifaria Eu sei como funciona o método de hierarquia E eu não vim pra gradavoy nem pagar pra burguesia Cê tá entendendo? Eu vim fazer o meu rap Da outra perspectiva para novos moleque Até porque você falou de penta e até de peitar Mas aí no time que eu jogo eu não vou te convocar Até porque parceiro você tá perdido, tá fudido O tempo passou e seus ossos ficaram contundidos Nos mostraram que rimam forte Mas infelizmente trombaram nós dois Isso foi falta de sorte Vocês já se mostraram que não tem o porte The King or Fighter é rei dos lutadores O CROI e o Prado são os reis da norte É o Edge Por isso que hoje no beat o CROI já te batia De fato sem alarde Vira um Mortal Kombat Ou Kombat Mortal Morte do Protagonista Sejam bem-vindos Espetáculo Norte do Antagonista Cê perdeu de novo Cê perdeu de novo Meu salário é um vovo Cala a boca, tuta, cê baba-ovo Tá pensando que você é monstro Isso aqui é o Mortal Kombat, pá Já tomou um fatality antes da luta acabar? Até que eles se desrubam, se desesperam no verso Por isso que com pessoas igual você Jota, eu nem converso Eles sempre desesperam Agora eu explico pra vocês Esse tal é o melhor de Brasil Precisa falar na minha vez? É porque cê tá na minha vez por isso Eu quero o seu melhor e o entretenimento Cês falaram mano sobre P2 Mas é clássico tipo o Nintendo Eu passando a sepsa para a ruga Porque a marca se vem com o tempo Mas pra prever o tente igual você Prado Responde com o medicamento Oi Rugal, dois caras precipitados Vão morrer agora e ser julgado Por as próprias palavras que eles falaram Cês tá achando que o bagulho é bom Da hora legal, cês morrem de balo Ah Rugal, tá da hora legal Cê esqueceu de ouro endemoniado Que tá no canto do jogo Meu parceiro mete o louco Vários pessoas cê pode falar Quantas vezes cê zerou esse jogo Cê tá achando que o fliperama Tá na sala da sua casa de estar Leva mal não cuzão Se eu jogo cê pode ter mais 10 ficha pra jogar É porque seu assunto é rima amigo Não existe mega sorte E quando o assunto é clima amigo Tem que pensar de noite faz chover Faz chover cê não entendeu Porque sua rima mano é só suporte É tipo o Play 2 Porque começa na Matrix Termina na Norte E aí Cut, o que aconteceu? Faz essa cara de cu Claro que o beat é do Bande reclamar no Twitter É um pássaro azul Só que seu pássaro não voou Mano, sabe que agora nem brava Não tem pássaro que tem Mas hoje cê toma dois bombons sem asa Do que você tá falando Hoje eu te mando mano pra casa Cê vai vendo que agora você vai vendo Não sou anjo, eu não tenho asa É por isso meu mano Que você deu o azar de cometer falha Eu sou Ana Maria Braga Eu te passo a receita de como ganhar uma batalha Eu te passo a receita de como ganhar uma batalha Eu te passo a receita de como ganhar uma batalha Porque eu sou igual o mountain Eu me alimento Medalha, medalha, medalha Medalha, medalha É por isso meu mano Só que você é o mega Você é tipo um avô leão Você ganha uma batalha Eu venho sua gay É Contra o câncer Medalha, medalha, medalha Só que eu sou o rei da porra O câncer Medalha, medalha, medalha Medalha, medalha Medalha me traga O teu adversário que é bom Pra mim você grita demais É assim que você escreve o seu som Eu vou gritar demais Porque no meu quarto ninguém me ouvia Hoje eles tão te escutando E pra criança cê só fala porcaria Não falou que ia comer minha irmã Por isso que vou ser uma piada Arrombado cê toma postura Até comer os outros e ter namorada 3, 2, 1, clima Eu não vou comer Eu comi Viva 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 3, 2, 1, clima Viva Eu não vou comer Eu comi Posso ir pro amizade Ela é minha namorada Até porque o Liu B é o cunhado Viva 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 Hoje na batalha cê sabe que eu tô na ação, eu vou bater no jacal de sua cruzação Eu falei de respiração, hoje eu te corto e você volta sem pulmão Até porque eu vou chegando, vai ser um escancarro Cê sabe que eu atropelo como se eu estivesse de carro Na verdade eu vou atacar o seu pulmão, é um efeito, é banal Mas eu nem sou um cigarro, então cê pera, eu vou chegando, essa que é a prosa Sabe que eu vou te batendo e hoje eu tô na Ana Rosa Então você sabe que eu tô no caminho, a Ana Rosa se fudeu, minha rosa é cara E ela possui espinho, quero ver cê me fura agora Por isso eu vou mostrando, te bato, eu te mato, hoje eu sou rude Olha aqui engraçado, te bati no Ana Rosa, isso daqui vai ser um reblezinho da juventude Cê falou de rosa, na minha frente desaparece Puta, pode plantar essa semente, aprendi que prata de prática não cresce É desse jeito camarada, por isso que agora eu vou te matar Você veio falando que cê é titular, a tal quebra sua perna, eu quero ver você jogar É daquele jeito que agora eu te mato, mano, por isso que eu sigo sem caô Cê não é titular, você se titulou, por isso cuzão agora o guinho te cobrou Porque minha rima é a lança do meu miolo E hoje eu vim fazer a minha patinha do pulo Ele vem falar que seu cristalinho é concreto Olha a cara do playboy que nunca carregou o tijolo E a levada Vai deixando o like, se inscrevendo no canal Todo dia eu vi de novo aqui no canal, meu slogan de rapaz Deixa o like, se inscreve no canal, seu sininho Então só bora, todo dia eu vi de novo aqui Bora, bora Pode ter um chutão, um ameão e a candeleira Se o senhor vai passar, o senhor vai pagar sua peneira Calma, tá em choque O mic tem que ficar é na sua mão Só não saber o que cê fala, agora não vale cê falar que não Porque todo mundo viu, meu parceiro, cê acha que cê rima bem? Ele fala sobre ajudar, só fala isso enquanto cê ajuda alguém Então tô te ajudando Só te deixa ser uma dessas rima lixa Falando Tá ligado? Você nem me conhece Abraça o papo dos outros É a prova que só causa estresse Não causa estresse, meu parceiro Nós já vencem esse pagano Minhas rima é tudo lixa Por isso que ela tá te encerrando Esse moleque só quer ibope Quando cê ajuda alguém de coração mesmo Cê não precisa postar história E quem disse que eu posto, velho? Isso que é foda, né? Então vocês me explicam como vou ajudar Se não ajuda, tá errado E tá errado se forçar Então faz o seguinte Aqui, sem veneno E quem te reclama, arrombado, ajuda você mesmo Esse é o pensamento que geral deve pensar Meu parceiro, geral também podia estar no seu lugar Se não ajuda, tá errado Tá errado se forçar A única coisa que não tá errado, arrombado É se só ajudar E é isso que eu tô fazendo, mano E mesmo dando certo Você tá me julgando Então vai se for ver Você tem que pensar assim A bondade vai vencer O mal não chega ao fim Ah é, porque você é um moleque Que não passa de ser um cara arrombado Meu parceiro, nunca vi um filme de negrão Mesmo quando eu tô errado, eu tô certo E mesmo quando você tá certo Você ainda tá errado Porque não adianta nada Você não passa de um playboy mimado Aí pensa bem Playboy não é dinheiro, é atitude Fechou? Eu te chamei de mano E você recusou Então vai se fuder Pra mim você é um escroto Playboy pra mim É quem fica atirando os outros Eu te chamei de mano Você sabe que eu tô rimando Por isso que eu tô te atacando Não me interessa Porque minha bala é certeira Não adianta tá desviando Por isso que Eu aguento o meu caminho Minha rima vai ser igual O seu speed flow Porque você vai sair daqui Rapidinho Aí rapidinho Mas calma que eu demonstro talento E quando eu saio rapidinho O seu talento tá lento Então você calma Você falou de arma Toca de olho, puxa, nariz Realmente eu porto a sniper É de short É acertei 5x Playboy, tudo bem Nessa daqui que é a função Eu tô neito Só que você sabe que agora Eu mostro improvisação Esse é o defeito Dessa nova geração Não importa a velocidade Siga a minha direção Nossa Só que hoje é banal De novo De novo Argumento do marechão Não tenho direção Só que hoje eu sou esperto Tá fudida Tá perdida Na sua frente O papo reto É o papo reto Tudo bem Mas a rima é turva Papo reto Deixa o concreto Eu vou te dar o jogo E a sua cara Vai na curva Não vai entender Meu parceiro Por isso que agora já era Até porque Manuas Todo eu sentindo Não representa a nova era Então cê calma Que eu tô dentro do ringue Perdi Fui para curvas Me fudeu Griffith King Então cê calma Que agora tá pipando Pelórios e furiosos Pelórios e furiosos Griffith King Só que vocês sabem Que na batida Não tá dentro do ringue Ele fala na minha pente Que ele é o Griffith King Só que na batida É o fumo do fog Prazer O Griffith King Que ele é o King Kong É o King Kong O que é sotaque a rima Por isso eu vou chegando Alter a autoestima Você é King Kong Relaxa a rima é minha Se fudeu Tomou tiro Por causa de uma loirinha Quem me tirou da jaula Como uma aula Eu vou te botar no meu bolso Pra você entender como funciona É a hora da janta Mas você vai virar o moço Eu falei que era pitbull Te vejo como um pedaço de osso Tentando me perecer Você empinou o nariz E aí eu voendo seu pescoço Eu tô dopando na sua cara Eu tô chutando Siqueira a mente Sabe quanta dor é improvisado Você não anda de fuzileira Então segura o queixo Pra ele não cair Quando você viu Black E mano Sabe que agora eu vou dizer Não vai ter como o Prado Sinceramente na sua cara Você sabe de fato Eu vou bater Que queixo que caiu Você acha que meu queixo vai cair Pra quem quer me desmerecer Eu te humilhei O que caiu foi sua moral Só baixei pra pegar ela E devolver pra você Eu não faço um pão Eu te quebro na resposta Tá ligado que eu te ganho na minha palma Você faz um pão Você canta em baladinha E a rima é música Eu canto em sala de aula Você já sabe claro que eu sou na moral Nem tem sala de aula Você já manda mal Na sua escola O brincante que faz um sarau Tem uma diferença Você tá falando É pra combinar com a moral Só que aqui você manda mal Sou sobrenatural Eu sou um fó letal E que o que eu faço O otário é natural Eu sou um pão Você não acompanha o meu nível racional Você perde porque você é natural Eu sou estranho Uma atividade paranormal Você vai perder pra mim Porque eu escrevi assim Roteirizando a cena Em qualquer de Tarantino Eu te assusto Eu sou um filme de terror Você faz cara de susto Quando eu rio Não Eu não faço cara de susto Quando eu rio Você já sabe Eu sou sagaz E você vai pra trás Porque quando mais você ir Mas você já sabe Que eu me inspiro mais Mas tem uma diferença Que você já sabe Que eu bato na sua cara Tipo um mano Uma bomba que é de gás Então não vai ter como você me ganhar Tá feio pra você Pedir o terceiro Quem quer mais? Eu pedi o terceiro Pra você tomar um coro E você entender Que eu não creio pra ninguém Você tem quatro rimas Quatro braços Tipo um coro Arranco a cabeça E passo por cima Igual três Pra mim você é fraco Você pode terminar Porque eu vi que nenhum dos versos foi além Você fala que quando eu rimo Você inspira Acumula esse ódio Volta semana que vem Gol! 3, 2, 1 Rimando! Você pode ser o coro, só que você cama, sinceramente pai a rima, você nunca cura Você pode ser o coro, não sou 4 passos sobre 10, mas você é o coro, mas eu tô rimando, não segura Então, sabe que agora eu tô rimando, sinceramente pai, você sabe que eu tô na moral Realmente eu vou fazer na semana que nem mais se for desafio, eu vou te chamar, se for foda Não venha fazendo um vecinho com papel de otário Se gostar de se fazer é o suficiente, parceiro, se faz necessário Já sabe como que é da fita, porque agora todos os versos são fúteis Você já sabe qual é a minha utilidade, é matar MC que se faz de inútil Então, mas é só utilidade, eu cansei da mentira, por isso eu quero a verdade Tô tentando salvar só nessas vidas, tô tentando salvar toda a cidade Porque você se fez necessário, o Barreto se fez necessidade Você quer a verdade, meu parceiro, ela é bem mais que uma A mentira tá em todo canto da cidade, a verdade é só uma, vai lá, traz e arruma Se o beat não bate tranquilo e calmo, não grava, eu não moro Mas sabe o que vai ser quando eu faço um retro Eu vim do gueto, eu vim do gueto Sabe por que o beat não bate? Porque essa é a função do Barreto Porque eu tô me entendendo, desde o jeito que eu entro realmente Hoje, que você se abre na frente Veja que tudo é um ponto de vista parceiro, eu vou sair por cima De fato, o beat não bate, quem bate é o Barreto Palma pra minha rima Você sabe que o bagulho é louco e eu curto o agito Então como você é um cara classudo, palma com o Barreto E pra mim quero o grito Me vem te socorre Você é um inscrito Se eu bato palmas, você morre Você tá entendendo? Me lavo, me lavo, me lavo, me lavo, me lavo Você não ia pisar em cima Nesse verso que agora eu me lavo Lamborghini também é riqueza E você precisa pisar em cima, você anda mais rápido É, tá legal, mas essa metáfora eu não faço questão de entender Eu não sou um mosquito, eu sou um pornei-longo Zum, 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 atormento você E não vai dormir Pensando, caralho, ele não vai deixar o bagulho passar por aqui Eu sei que você não entende minha metáfora Por isso que você tomou burro Eu cansei de fazer metáfora Com os caras que é tão burro Sem vontade É nessa que vai se fuder Se não entende metáfora O rap não é pra você De quarteto A soma do caceto não altera o funk Muito menos os pontos no ranking Eu me sinto lá no tanque E na quadra da mancha verde Hoje eu vou manchar esse palco com seu sangue Aí, você tá entendendo? Eu tô na rima Na rinha Na linha Sei que a gente domina Não importa aquilo que meu clã destina Hoje eu rimo muito como se fosse uma norte clandestina Ah, que MC ruim Com o norte clandestina Que tomou um pau pra mim Que apanhou, cuzão Eu tô atrás das punch Na norte clandestina Assim que foi nossa revanche É a soma dos catetos Não altera a hipotenusa Cês não vai ganhar demais Só com a roupa que cê usa Eu vou matar o quarteto Das tartaruga ninja Com o dobro da sua rima Metade da sua mídia Metade da minha mídia Metade... Vai deixar, pai Mata ele, tio É gancho Metade da minha mídia Voltei anos atrás Em 2019 Mídia, quem tinha mais? Cê era mais famoso Mas o Jota correu Hoje eu sou mais famoso Esse meu é só seu Ele... Ah, bem, 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 bem Pode vir Vai deixar, pai Porra, rapaziada Vamos pra cima É esse clima que nós quer Rimazem 3 Ai, ele é famoso Falou que é um moral Eu não sou famoso, cuzão Eu sou atemporal Olha pro meu quarteto Tem três estadual Cê acha que é os hypado que vai ser os rugal? Sim, por isso que você é sua piada Você é atemporal Eu sou atemporada E dessa cê não passa Você não tá à toa Tomei um pau Com quantos faz uma canoa? Nada a ver Ô, 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 ô Aí, aí, demorou Com quantos pau se faz uma canoa? Não sei, mas eu sei quantas construções Que criam uma rima boa E a sua foi só mídia Que chamou a plateia Cancela a temporada Badá, cê tá nas ideias Eu tô nas ideias Então tudo bem Eu tô nas ideias Meus irmãos, eu já liguei Vai tomar madeirada E confere o replay Que eu tô no sintonia também No ano que vem Tá no sintonia Isso é verdade Não tem hipocrisia Enquanto eu não virei No corre, nós tumultua Ano que vem, cuzão Eu também tô nas batalhas de rua Bate palma aí, minha rapaziada Vai ver que cada freestyle que nós faz Parece que eles acham Que nós não conseguem fazer de improviso Por isso mesmo eles ficam falando Que o bagulho é como se fosse uma faixa Mano, eu sou o urso que tá metendo massa Relaxa Pode crer, meu mano Mas agora eu também sou um urso na marcha E quando eu rimo eu garanto Que eu tenho muito mais do que minhas fé Eu não tenho um carro Mas eu me garanto No automobilismo do meu pé E se você tá metendo uma marcha Engata a segunda e não der ré Não! Engata que a primeira, a segunda e a terceira Meu parceiro acelerei tanto Que eu não parei nem na quinta-feira E amanhã ainda tem sexta E sabadão é marcha na seguida Metendo mais uma marcha Igual o jovem desce Vou mudar minha vida Pode crer, meu mano Mas não beba gole do veneno Eu também vou mudar minha vida Não igual o jovem Igual eu mesmo Se você não compreendeu Por isso agora eu vim pra te explicar Eu sou um Deus, tô criando rima Seis dias trampando Domingos só pra descansar E aí? Eu não posso fazer mais nada Você é um Deus, parceiro Eu sou um relis humano Na minha caminhada E aí? O bagulho é louco Quando nós temos que encarar os fatos Deus tá criando o mundo em seis dias Eu amasso com uma rima Eu sou crato É? Então suba no Olimpo Pois eu só vi o sujo Falando do mal lavado E achando que é foda Sem perceber que era só um marujo Não era o capitão do navio Por isso agora você resiste Então me chame de barba negra Morrendo em pé One Piece existe One Piece existe E meu parceiro A história, mano Vai ver ser bem triste Porque sua referência foi boa Mas minha rima que te espanta Quem morre de pé não é o barba negra Meu parceiro é o barba branca Eu sou o prodígio super nova Usando sempre o meu neurônio E eu tô aqui me esticando Pra caber em lugares Que eu não fui feito sem demônio E sem fruta Se você não entendeu Esse é meu jogo Pode ir pá Eu não sei o que tá acontecendo na história Eu já tô morso Ace, plateia pegando fogo Ele é seu filho Mas não vem improvisado Ensina esse moleque A fazer delineado É o jogo É o jogo desse beat Pois você sabe que Eu vou partindo Eu não tenho horrores Você não esgotou a mão do JP Veio do balde de lixo E vai parar do Jardim das Flores Essa é a fita Por isso que Agora os dois Olha então O filho respeita É engraçado Você investe com o meu filho Mas quando o Chirgabonha Se estudou Não é feita Não é porque tem a gaguejada Eu acho que com o seu filho Você tem que aprender Porque na verdade Uma mãe tem que trocar um filho Ela nunca vai dar argumento Pra debater E você vai se fuder Independente mano Chamaram, chamaram de playboy Na caminhada Do Black Panther Quando derrubaram minha lancheira Ele ia se fuder Porque ela nunca tem que ter nada Sabe que eu faço verso Na hora de matar Se você falou Que você vai debater É a mãe que bate no filho Ao invés de ensinar Então demorou Não tiver amor em casa Não fui fazer na rua E eu não me contive Todo o amor que você não me deu em casa Busquei na batalha Todo o amor que eu nunca tive É tudo que você faz no palco Eu te ensinei Por isso que Agora mano Eu vou mostrando que eu tenho meu conceito É diferente Eu não te dei um amor Só que na batalha Eu te ensinei que é respeito A batalha é de dupla Independente Você não pode argumentar A batalha é de dupla Então argumenta sim A batalha é de dupla Deixava o Black rimar Você mandou só uma Independente A moça que tá falando Tá lá pedindo o déjà vu Ô moça Deixa que eu vou passar o microfone Você tenta ler viz Que ela rima mais do que du Uou Você é coreano Você não for record Não, tá tadinho do Samuel Mas ainda toda ele não tem de um amor Mas você já escutou a solução Por isso que eu acho que você é MC Você não sou competente Se você tá carente Sou filho de ilusão Então eu vou passar a vida Eu não entendi Não vou te bater Não me atrapalho Me gosta caralho Pode dar um abraço aí Pega sua carente E vai pra casa do caralho Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, oi, oi Oi, oi Oi, oi Só que na batista Eu vou te falar Mas o cara fica agora Na minha frente Você não é protetor Você pita pra carência pra caralho Não foi você que falou Que você cresce em seu amor Essa é a vida Vou passar o mic pra ela Por isso que agora Você é Nutella Sabe por que eu passo o mic Pra uma mulher Porque eu tô inspirando Todas as minas na favela Vão, vão, vô, 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 vô Um, cima E você dá num ser E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Veja aqui na boa Gravoll Três, três, dois, um É isso, rapazadinha Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal, ative o sininho Deixa o like, deixa nos comentários O que achou do vídeo, o que achou do tema Todo dia vai ter de novo aqui no canal RimaSoloHD, rapazadinha É isso, tamo junto, é nóis Falou